Música A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul foi o local escolhido para a reunião regional do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis, o Fonaprace. Com a participação de pró-reitores e representantes de universidades federais e estaduais da região centro-oeste, o evento discute ações relacionadas à assistência estudantil. O Fonaprace é uma instância bastante importante vinculada a Andifes, a Associação de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, é uma instância assessora da Andifes e a sua versão regional é um momento sempre muito frutífero, sobretudo para o debate, a discussão e propostas de encaminhamento, seja em nível nacional, das instituições que compõem a região, onde nós pautamos algumas discussões que nesse momento são bastante importantes para a assistência estudantil, mas quando a gente está falando da assistência estudantil, a gente está falando da importância que ela tem como uma política de permanência para as universidades públicas, é super importante para os estudantes. A troca de informações entre os pró-reitores presentes no evento fortalece o debate e ajuda a melhorar as políticas de assistência estudantil nas universidades. Os temas discutidos aqui também serão encaminhados à reunião nacional do Fonaprace. Nós temos uma pauta comum em torno mesmo da luta pela regulamentação, pela implantação, avaliação e qualificação da política de assistência estudantil no Brasil todo. A importância de reunir os regionais é justamente para a gente poder construir políticas comuns, trocar experiências, fortalecer mesmo as nossas metodologias, replicar as boas práticas e a gente poder levar para o nacional e também poder fazer uma articulação intensa em nível de Brasil e mais do que isso, poder também trocar boas práticas e boas experiências no sentido de fortalecer mesmo a ação que é fundamental para a educação superior pública e mais do que fundamental, ela é a viabilidade mesmo da democratização do ensino superior público, porque sem assistência estudantil nós não teremos como democratizar o acesso à permanência e à conclusão do ensino superior no Brasil. Dentre os assuntos debatidos no evento, estavam os desafios relacionados às cotas étnico-raciais e a importância do cuidado com a saúde mental dos acadêmicos. Para este Fonaprace regional, nós elencamos o tema de debate dos indicadores da assistência estudantil, o tema das cotas raciais, em especial por todo o movimento mais intenso a partir de 2018, com a criação das comissões de verificação, de comprovação de veracidade e de autodeclaração, dada a importância que essas comissões hoje têm para o trabalho que realizam para garantir a entrada de estudantes pretos e pardos nas universidades, ou seja, estudantes que têm direito à cota racial. Saúde mental é algo que ainda está engatinhando bastante, até pelo grande número de problemas que a sociedade brasileira está encontrando e não seria diferente. Então, a mesma proporção que nós encontramos na sociedade em geral, ela também acontece proporcionalmente aqui dentro. Então, é um problema bastante grande e nós estamos trabalhando para ter um plano comum a todos os campos e na cidade universitária. Na UFMS, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é nova. Com pouco mais de dois anos de existência, a ProAIS busca, desde o começo de sua existência, ajudar na permanência dos acadêmicos na universidade. Nós temos um restaurante universitário que ele abre no almoço e no jantar, com preços escalonados, de acordo com a vulnerabilidade do estudante. Nós conseguimos agora, a partir deste ano, fazer todo o processo seletivo online, né? Então, conseguimos dar mais agilidade ao processo, tanto que nós abrimos os editais já no primeiro dia de matrícula e no segundo mês de aula, os alunos já conseguem ter acesso aos auxílios que estão sendo pagos, né? Doze meses, como uma bolsa qualquer, além do fato de ser um auxílio. Isso também é bastante importante. Então, eu diria que a gente tem muitas conquistas. Todos os estudantes que entram com reserva de vagas por cotas estão conseguindo, né, ter a verificação, ou seja, que a condição para o ingresso seja, de fato, válida e que dê direito a quem é de direito, né? Acho que são várias conquistas que nós estamos fazendo. Obrigado. 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 Obrigado.